Um homem de idade não revelada deixou muitos moradores pasmos na cidade de Santo Domingo, na República Dominicana, que fica no coração do Caribe, na América Central. O fato é que, após uma discussão com sua esposa, de forma inusitada, ele baixou suas vestes e acabou cortando seu próprio órgão genital. Como forma de se redimir, após a agressão com a mulher, ele acabou praticando este ato. Populares acabaram filmando a cena e o homem bastante ensanguentado já no bagageiro de um veículo. O fato viralizou as redes sociais. Com imagens de Gustavo Henrique, Almir Sates para o jornalismo da SIC TV.